Boa tarde, senhor. Estou procurando conhecimento. Oh, muito bom. Veio ao lugar certo. Dizem que eu sou o maior historiador da história. Que bom, senhor. Quem disse isso? Eu disse. Eu escrevi. Eu li. Está impresso. Consequentemente, é fato. É a história. E agora que está aqui, vou colocar você na história. De onde veio? De outro planeta, senhor. Como ele se chama? Eu não sei. Ah, ótimo. Eu vou dar um nome, então. Gosto de inventar essas coisas. É o meu trabalho. Inventar as coisas. Sou historiador. Vamos ver. Planeta... Ah, Alice. Gostou? Não, senhor. Planeta Alice. Não gostei nadinha. Não admira que tenha partido. Pronto. Leia minha última versão oficial da Revolução Francesa. Todas as outras agora são ineficientes. Esta é a verdade, senhor. O quê? A verdade. Como se sua letra? Não importa, senhor. Acho melhor não ficar aqui. Ótimo. Esperando. A verdade. Fui. A verdadeira adenção. A verdadeira adenção. A verdadeira adenção. Hmm. Vamos lá. baé?